Para esse bate-papo sobre migração e racismo no contexto que a gente está vivendo, contexto de todo mundo trabalhando em casa ou trabalhando, não podendo ficar em casa e tendo o que sair, está uma situação muito complexa. Para essa conversa a gente vai convidar aqui a Letícia Carvalho, que é da Missão Paz, e o Mamadou Bou, na organização SOS Racismo de Portugal. A gente vai começar. Eu queria que vocês se apresentassem. Letícia, Mamadou, por favor. Claro. Boa tarde, então. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando pelas redes sociais da Fundação Rosa, também pelas redes sociais da Missão Paz. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço já em nome de toda a equipe da Missão Paz, o espaço, a oportunidade e a parceria que a gente vem desenhando durante esse ano para os temas de migração. Então, assim, me apresentando brevemente do lugar que eu falo e da onde eu, por que estou aqui falando sobre esse tema. Minha formação em Relações Internacionais. Comecei a atuar na Missão Paz em 2014 como voluntária. E, a partir de 2016, com a lei de migração no Brasil tramitando no Congresso Nacional e avançando, eu passo a desenvolver um trabalho na área de incidência política, ou advocacy, que a gente chama, que é realmente estar junto com os tomadores de decisão, incidindo nos temas de migração, no paradigma de direitos humanos. Então, é um prazer enorme, acho que a gente poder falar um pouco do trabalho da Missão aqui hoje e também sobre esses paralelos entre o tema migratório e a pandemia da Covid-19. Muito obrigada. A gente que agradece, Letícia. Apresentar também o Mama Duba, que está falando com a gente direto de Portugal. Boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar, evidentemente, o Daniel e a Letícia, que são o meu e a minha companheira de debate. Agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo também pela oportunidade e felicitar-vos pela iniciativa. Para eu me apresentar, enfim, eu sou um cidadão nascido no Senegal, hoje naturalizado português. Eu vivo em Portugal há cerca de 25 anos e faço parte do SOS Racismo há mais ou menos 22 anos. O SOS Racismo existe há 30 anos e surge numa altura em que a extrema direita em Portugal, depois do fiscal da Revolução de 74, tentou reorganizar-se. E na sequência do assassinato de um militante de esquerda revolucionária do PSR foi assassinado pela extrema direita e nessa sequência criou o SOS Racismo. Cinco anos depois há um outro assassinato de um imigrante de origem caverdiano, Alicínio Monteiro, em 95, no dia 10 de junho, dia do Portugal, dia dos nacionalismos. E então o SOS nasce nesse contexto. A nossa área de intervenção, para além da militância cotidiana, de resposta às pessoas que são vítimas do racismo, é também fazer combate político para alteração, não apenas da produção legislativa sobre a questão racial, mas sobretudo no combate contra a hegemônica sobre a narrativa racista que ainda permanece em Portugal, numa sociedade pós-colonial. Temos vindo a fazer esse trabalho nos últimos 30 anos e esta circunstância da pandemia demonstrou que se antes as pessoas racializadas, os imigrantes eram as vítimas privilegiadas do capital ou do capitalismo. Depois ou durante a pandemia, essa circunstância agravou-se muito. Espero que a gente possa depois discutir isso com mais detalhes. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Gente que agradece, Maladu. É muito bom poder fazer essas conexões. Se a gente está com restrições de deslocamento, se a gente não tem podido se encontrar pessoalmente, pelo menos nessa época ela permite que algumas conexões aconteçam aqui. A gente vai começar com a Letícia falando um pouco. Ela apresentou um pouco do trabalho na Missão Paz. E eu sou muito feliz da Fundação trabalhar com a Missão Paz. Uma organização que é uma referência importantíssima no tema. É uma coisa incrível o trabalho que a organização faz, não só de acolhida, de recepção de imigrantes e refugiados, mas também de luta por direitos de imigrantes. Muito obrigada, Daniel. Bom, é isso. Esse desafio de a gente falar em 10 minutos sobre informações e esse tema tão complexo que é o tema da migração. Eu acho que só antes voltar um pouquinho e falar desse contexto da Missão Paz. Acho que o Daniel pediu para eu contar um pouco como é que está a situação agora na missão. E a Missão Paz, então, ela é esse trabalho dos missionários escalabrinianos, que tem presença em 34 países, esses religiosos. É uma organização de sociedade civil coordenada por essa congregação da Igreja Católica e que aqui em São Paulo está desde 1939. O retrato atual da Missão Paz, ele está composto como um centro integrado de atenção e atendimento a migrantes e refugiados. Então, que contém uma casa do migrante com capacidade para 110 pessoas, um centro de atendimento, com atendimento de saúde, assistência social, aulas de português, cursos profissionalizantes, enfim, uma gama de serviços, um centro de estudos migratórios especializado no tema de migração e mobilidade humana. Os trabalhos realizados pelas paróquias, pela paróquia latino-americana, que já tem mais de 25 anos aqui em São Paulo, a paróquia italiana, que é a mais antiga, e também a paróquia brasileira. E os eixos transversais que a gente chama, que é a atuação em projetos, a atuação da incidência política, a atuação da comunicação e também uma web rádio online, que está sempre linkada ao site da Missão Paz, que é a web rádio migrantes. Então, é desse lugar que eu falo. E como que está hoje? Como é que está o retrato hoje? Como que a missão, esse trabalho que está aí há 80 anos, a gente completa esse ano, tão perene, que já viu tantos fluxos migratórios chegarem, como é que ela se coloca, como é que ela enxerga e como é que a pandemia impacta nesse trabalho. A gente começou desde março, mais ou menos, as decisões de fechamento e suspensão de serviços, elas se deram de uma forma gradual, e foi a partir do próprio avanço que a gente foi observando na pandemia. Então, ela começa com, primeiramente, as atividades coletivas foram suspensas, em seguida as atividades individuais, os atendimentos presenciais, e por último, foi a tomada de decisão em relação à própria casa do migrante, que é esse centro de acolhida, que é esse lugar onde os migrantes que chegam em situação de vulnerabilidade ficam conosco durante esse tempo. Então, a casa optou-se pela quarentena, pelo isolamento daqueles abrigados que estão ali conosco. Hoje, são 66 pessoas de 16 nacionalidades diferentes, então, que estão ali em isolamento, com acesso à internet para ter contato com suas famílias. Atualmente, a gente está passando pelo mês do Ramadã, então, com adaptações para as populações, para os migrantes e refugiados muçulmanos que ali estão, para que eles possam cumprir com esse mês sagrado para eles. E, além disso, a gente segue com muitas doações, a gente recebe doações, a gente faz um trabalho em rede, acho que todo o trabalho que a Missão Paz faz é completamente feito em rede, a gente não faz nada sozinho, então, a gente recebe muitas doações, tem recebido muitas doações, e, com isso, realizado muitas doações aos migrantes. Então, cestas básicas, kits de higiene, kits para, itens para beber, fraldas, leite em pó, então, tudo isso, através de doações que recebemos, tanto físicas, quanto em dinheiro, a gente consegue viabilizar essas doações para os migrantes. E eu acho que não dá para deixar de falar aqui, nesse espaço, sobre as próprias iniciativas das comunidades migrantes aqui em São Paulo, a gente tem visto, e, certamente, por todo o Brasil, isso se replica, que são os próprios migrantes tomando a iniciativa de se organizarem para poder fazer o atendimento a próprios migrantes e também a brasileiros em situação de vulnerabilidade. Tem vários exemplos, todos os dias a gente recebe novos exemplos, então, desses coletivos migrantes fazendo essa atuação. E aí, para falar um pouquinho em relação aos fatores adicionais que impactam, que a pandemia acaba impactando o tema da população migrante aqui no Brasil, um ponto bastante interessante que eu acho que a gente não pode perder como pano de fundo é a própria colocação que um artigo da professora Deise Ventura, que é da Faculdade de Saúde Pública da USP, ela tem um artigo na revista Sur, da Conecta Direitos Humanos, que fala sobre o impacto das crises sanitárias nos direitos dos migrantes. E ela coloca, ela defende, e ela traz nesse artigo que a associação entre estrangeiro e a doença acompanha a história das epidemias e faz parte da própria construção das identidades nacionais do Ocidente. Então, eu acho que, e ela traz vários exemplos desde a Idade Média, com o tema da HIV AIDS, com o tema do ebola, então, isso é algo que não dá para a gente perder de linha, né? Eu acho que é algo que tem que estar muito forte no nosso entendimento quando a gente vai falar sobre migração em contextos de pandemia. E outro ponto que eu acho que aí concerne muito a realidade do Brasil, né? Sobre, sobre, ao tema migratório, é o ponto da condição social dos migrantes, né? Dos migrantes, sobretudo, os que chegam até nós, né? Os migrantes que são atendidos por nós em condições de maior vulnerabilidade. Porque a gente tem visto pelos noticiários, o Brasil passa de 8.500 mortes, e a gente tem visto cada vez mais que o grande fator de risco no momento colocado no Brasil já não é nem tanto mais a idade ou condições de saúde pré-existentes, doenças pré-existentes, mas sim a própria classe social que a pessoa ocupa, né? Isso a gente tem visto nos noticiários todos os dias, né? E aí, quando a gente parte de um país que, como o Brasil, que tem um racismo estrutural e que ele é muito colocado, né? Através da própria institucionalidade do Estado, né? E isso há muito tempo vem sendo denunciado pelas comunidades negras, isso não é diferente com a população migrante, né? Que a população migrante que está nas periferias de São Paulo, que tem um grupo grande de pessoas negras, de pessoas vindas de África, de pessoas vindas do Haiti e os próprios latino-americanos. E como que isso impacta, né? Na vida dessas pessoas. Essas condições, né? De moradia nas periferias ou então os que estão em contexto de abrigamento, nos abrigos públicos, junto com situação, com população em situação de rua ou em ocupações, né? Existe um grande número de imigrantes que vivem em ocupações aqui no centro de São Paulo. O tema da informalidade, né? Do trabalho, do trabalho informal e com a paralisação, né? Dos serviços ditos não essenciais. Muitos desses migrantes, eles veem a sua renda reduzida a zero. Então, muitos estão tendo dificuldade de pagar os seus aluguéis, estão sendo despejados. Então, assim, é uma realidade que nos chega todos os dias. O aumento dos relatos de violência doméstica, né? Isso continua chegando. Então, esse impacto, né? Do isolamento, da pandemia sobre a mulher é algo que cada vez mais a gente vê as consequências disso. E o próprio contexto do auxílio emergencial, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa opção, né? O governo ofereceu, né? O Congresso Nacional aprovou de uma forma bastante célebre o auxílio emergencial de 600 reais. o governo, o governo, né? O Estado, o presidente levou muito tempo para sancionar esse auxílio e agora a gente vê esse impacto, né? Na vida das pessoas que mais precisam e que estão se expondo nessas filas. E no caso dos migrantes com dificuldades por conta da aceitação de documento, das barreiras linguísticas, da exclusão digital. Então, assim, é uma série de impactos, né? Que chegam à população brasileira também, à população periférica e à população pobre brasileira e que não é diferente para os migrantes e que muitas vezes acaba sendo agravado por esse fator de vulnerabilidade a mais que é a questão linguística ou o tema da documentação. Os documentos são diferentes. Às vezes, os documentos estão vencidos porque a própria Polícia Federal não está funcionando, não está expedindo documentos. então, com esses documentos vencidos, eles têm dificuldades de acessar, embora a Defensoria Pública da União atuando bastante, né? Com essa, nesse sentido, né? Com liminar, com ação civil pública para que os bancos, para que a Caixa Econômica conceda, né? Dê o benefício que é de direito. Enfim, eu acho que esse é o ponto principal que acaba atingindo, né? A população migrante. Meu tempo, nesse momento, está esgotando, mas eu acho que durante o debate a gente pode falar um pouco mais sobre os outros pontos em relação à dificuldade de acesso ao sistema de saúde, fechamento de fronteira e projetos de leis que vêm surgindo, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo a gente pode ver, projetos de leis que vêm surgindo para reduzir direitos dos migrantes, né? É isso, a Letícia tem muito a dizer, a gente vai continuar a conversa agora, mas ela volta a falar em minutos aqui. Só uma informação antes, ela mencionou um pouco do desafio que é o vírus não tem preconceito, o vírus não escolhe, é um vírus muito democrático, não vê raça, não vê classe, não vê cor, não vê gênero, a gente tem, talvez uma predileção por idade, mas ele ataca do mesmo jeito. Mas ainda assim a gente tem uma coisa muito concreta que é, tem morrido mais a população negra do que a branca no Brasil. Os poucos dados que o governo federal liberou já sobre o tema, eles indicam que existe uma tendência de crescimento maior da doença entre quem é negro do que entre quem é branco. Quem quiser uma referência, eu estou citando aqui, a Pública fez uma reportagem recente, uma reportagem da Bianca Moniz, Bruno Fonseca e da Ruth Pina, que levantou, ela fez um levantamento dados de 11 a 26 de abril, duas semanas, a morte de pacientes negros confirmados pelo governo federal aumentou de 180 para 930, um aumento de cinco vezes. Enquanto isso, nesse mesmo período, a morte de pacientes brancos subiu de 339 para 1080, um aumento de três vezes. Você tem um crescimento maior entre a população negra. Isso não é por acaso. Só colocar, ressaltar um ponto que a Letícia colocou, que é justamente o comentário que a minha colega Cristiane Gomes, que eu mencionei aqui, ela faz nessa reportagem, ela foi entrevistada, que é quem está saindo de casa, quem tem que sair de casa, quem não está saindo de casa para passear, quem tem que sair de casa, quem tem que continuar trabalhando, quem tem que fazer entrega, quem tem que portaria, serviço doméstico, quem não conseguiu deixar de sair de casa. A base toda da nossa sociedade, a base toda, ela é formada por trabalhadores e trabalhadoras negras. A gente tem aí um reflexo da desigualdade social que ele é muito duro. E isso explica um pouco por que a situação está saindo de controle. Isso, falando em São Paulo, eu queria convidar aqui o Mamadu a voltar. O Mamadu, ele acompanha muito, não só de Portugal, mas de toda a Europa, eu acho, ele tem referências de como toda a situação está se dando na Europa. Muito obrigado. Já a Letícia fez um retrato que é, em grande parte, muito parecido com aquilo que acontece aqui. Eu queria fazer a minha fala em duas partes. Uma, que é fazer um contexto geral do que acontece na Europa, porque não se pode falar da política migratória de Portugal, sem falar do contexto europeu, uma vez que nós fazemos parte da União Europeia. E, sobretudo, para mostrar a dimensão estrutural capitalista da questão migratória e do que isso tem a ver depois com a questão racial. Só para ter uma ideia, vou dar alguns números para termos um bocado alguma ideia dessa dimensão estrutural da questão migratória. O orçamento plurianual da União Europeia previsto entre 2021 e 2027 prevê aumentar de 13 mil milhões para 34 milhões de euros para o orçamento só destinado à questão migratória. No entanto, essas 34 milhões, há uma coisa aqui que é, obviamente, mais significativa que 10 milhões dessas 34 milhões, ou seja, apenas um terço está destinado a políticas sociais, de apoio, de resposta a necessidades sociais. 21,3 mil milhões desse dinheiro é uma brutalidade, é para a vigilância e para a opressão. 9 mil milhões dos quais para criar um pequeno exercito. a Europa está apostada a ter um corpo de guardas de fronteiras de cerca de 10 mil elementos até 2027 e está previsto gastar 9 mil milhões de euros para montar este exército. E para 2020, para nós vermos realmente qual é a importância ideológica, qual é a estratégia ideológica da Europa relativamente à questão migratória, para o orçamento de 2020, a Europa prevê gastar 420 milhões de euros só para a rúbrica da guarda das fronteiras, só para vigiar as fronteiras, mais de 34% do que o ano de 2019. E se fizermos uma comparação então entre esses 420 milhões com, por exemplo, os 156 milhões que a Europa quer gastar, por exemplo, para calamidades naturais, incêndios, inundações, incêndios florestais, outro tipo de catástrofes naturais, ou ainda com os 147 milhões que a Europa quer gastar para a cooperação e o desenvolvimento, percebemos claramente que as prioridades da Europa estão no securitarismo, estão numa ideologia securitária, estão na ideologia de repressão da mobilidade humana. aliás, a prova disso, na minha opinião, é que a Europa gastou nos últimos dois anos cerca de 11 mil milhões de euros só para expulsar imigrantes. 11 mil milhões de euros é um terço do que foi o resgate no tempo da Troika para Portugal. Um terço. Portanto, é uma brutalidade de dinheiro. E num continente, agora temos aqui um mapa, num continente que tem cerca de 400 ou mais de 400 campos onde estão instalados refugiados e migrantes requerentes de asilos e um continente que tem cerca de 20 milhões de pessoas estrangeiras que vivem no seu país. Alguns destes campos conseguem ter entre 30 e 40 mil pessoas. Portanto, nós percebemos que as prioridades da Europa estão erradas. aliás, eu costumo dizer que a política da União Europeia no que toca à imigração é uma política de leilão da morte. Se vocês acompanharam ultimamente o que aconteceu entre a Turquia e a União Europeia, quando a Turquia chantageou a União Europeia para abrir as fronteiras da União, e lembrando que a Turquia negociou com a União Europeia um valor de 6 mil milhões de euros, que é uma quantia astronómica, para apenas vigiar os imigrantes refugiados sírios, mas não só, para evitar, evidentemente, que a opinião pública europeia se confrontasse com a presença da desgraça que é ter transformado o Mediterrâneo e as fronteiras terrestres da União Europeia num cemitério a céu aberto, nos últimos 10 anos já morreram cerca de 20 mil pessoas no Mediterrâneo. E esta mesma estratégia funcionou com a Grécia, cujo o governo da esquerda capitulou perante as exoluções da União Europeia, a prova disso é o que aconteceu e o que está a acontecer agora, por exemplo, na ilha de Lesbos, onde há milícias de extrema direita a incendiar os campos de retenção, de instalação temporária de imigrantes. Portanto, esta estratégia, na minha opinião, ela ajudou-me a fortalecer os governos neofascistas por todo o lado na Europa. Os mais assenhados desses governos neofascistas contam-se, por exemplo, o governo da Hungria, com o Orban, mas também os governos do Salvini e ainda com uma penetração bastante importante da extrema direita em quase todos os países da União Europeia. Não há um único Estado-membro da União Europeia que não tenha uma força suficiente de extrema direita com representação e força política, o que é, só por si, um indício daquilo que foi até agora a linha, a orientação estratégica da política migratória da União Europeia. A política de migração da União Europeia ela assenta um bocado numa geografia carceral, em que o corpo dos imigrantes passou a ser ele próprio um dispositivo político para alargar as fronteiras da União Europeia. e esse alargamento o faz de várias formas, ou pela militarização das fronteiras, ou pela sua externalização, ou até, e em muitos casos, pelo acontanamento, confinamento dos imigrantes em espaço de não direito, em espaço onde muitas vezes a precariedade em que essas pessoas se encontram é absoluta, em que estão completamente abandonadas porque não podem usar nenhuma proteção ao abrigo das convenções, das várias convenções que existem na União Europeia. O que fez com que o imigrante também se transformou numa espécie de inimigo real e imaginário para justificar um bocado as opções securitárias da gestão das políticas migratórias. E o paradigma securitário é uma estufa para o racismo porque impura a social-democracia a tentar recuperar e higienizar a retórica da extrema direita anti-imigrante, o que também ajuda a criar uma legitimidade social e política da normalização do racismo anti-imigrante no discurso e na opinião pública. E em Portugal o cenário é um pouco diferente, como é óbvio, mas por razões geográficas, Portugal nem é o país onde chegam em primeira mão os imigrantes, por razões históricas, é um país que aderiu mais recentemente há cerca de 30, 40 anos, a União Europeia e é um país que teve um processo de desenvolvimento econômico muito assente na presença de uma mão de obra imigrante e por razões políticas porque é um país que também teve durante algum tempo alguns governos sociais-democratas que tiveram alguma mitigação dessas políticas comparando com aquilo que acontecia na Europa. No entanto, a necessidade de harmonizar essa política nacional com a doutrina europeia fez com que uma parte importante do dispositivo político da União Europeia em matéria de gestão das políticas migratórias se encontrem também na forma como a gestão política da migração é feita em território nacional. Em Portugal residem cerca de 500, 500 mil pessoas, legalmente mas nós da sociedade civil estimamos que existem entre 40 a 100 mil pessoas em situação irregular o que significa que o despacho que tem vindo a ser elogiado por todo lado que foi agora lavrado pelo governo no âmbito da Covid este despacho deixa de fora muitas dezenas de milhares de imigrantes o despacho não responde a necessidade de regularização definitiva desses imigrantes muitos deles vão ficar de fora porque o prazo que o despacho estipula é primeiro dia 1 de abril aqui é dia 31 de junho o que do ponto de vista burocrático é absolutamente impossível e incomportável para se concretizar uma mudança estrutural e uma regularização em massa desses trabalhadores pois há um outro problema na questão migratória em Portugal é que o instrumento administrativo da gestão das políticas migratórias é um instrumento policial chama-se serviços estrangeiros e fronteiras é uma polícia de fronteiras é uma polícia que tem uma prática policial portanto não tem uma prática administrativa em que há um poder discricionário imenso desse organismo que resulta muitas vezes em morte como vocês não sei se acompanharam em março passado no aeroporto foi assassinado um imigrante ucraniano efetivamente por inspectores de serviços estrangeiros e fronteiras e é nesse contexto que convém dizer que esta pandemia não só afeta de forma não afeta de forma igual toda a gente como até pode aumentar o grau de exposição e de risco por motivos raciais os imigrantes são as pessoas e as pessoas racializadas são aquelas que estão na linha da frente daquelas que se tornaram a carne para canhão para sustentação da máquina econômica são aquelas e aqueles que não podem parar de trabalhar porque senão morrem de fome não podem aspirar ao teletrabalho nem ao layoff porque estão precarizados laboralmente não podem ter condições descendo do confinamento porque têm condições de habitabilidade muito precárias são mais vulneráveis ao abuso do patronato e ao despedimento por serem precarizados e racializados são mais vulneráveis ainda ao autoritarismo e à violência policial pela profundidade do estigma social e racial em sociedade pós-coloniais como Portugal são no fundo a maior expressão da divisão capitalista do trabalho porque antes do Covid-19 eles eram o alvo e a vítima privilegiada do sistema capitalista depois da pandemia passarão a ser aqueles que vão pagar a fatura mais cara da crise e é por isso que em tempos eu tenha havido mobilizações em Portugal e pela Europa para fora para encontrar alternativas de mobilização de solidariedade e uma das coisas que o movimento tem dito é que a nossa luta não está em quarentena porque a vida não espera muito obrigado uau que análise mamado obrigado por compartilhar com a gente essa análise a gente tem aqui no Brasil uma experiência que ela está muito concreta que é a operação acolhida que é o uso de forças militares para atender uma situação emergencial de migração num fluxo muito intenso de venezuelanos no Brasil isso aconteceu no primeiro trimestre teve muita força não sei exatamente como está a situação agora mas a Letícia acompanhou ela teve até chegou a visitar esses campos e também queria Letícia que você comentasse um pouco fazendo a conexão com essa conversa do Mamadu comentasse um pouco o projeto que chegou a ser proposto no Senado de se criar campos de refugiados com restrições de deslocamento no Brasil no território nacional isso acho que é algo que a gente não viu ainda queria que você comentasse porque eu acho que tem muita conexão com o que o Mamadu acabou de apresentar da secutilização da militarização do assunto acho que tocar um pouco nesse assunto é bem importante nesse momento principalmente por conta de uma notícia que veio à tona hoje ainda eu já comento um pouco com vocês em relação ao tema dos venezuelanos no norte do Brasil isso começou desde 2015 os primeiros começaram a chegar sempre foi uma região de uma troca pendular muito forte Roraima é um estado isolado do resto do Brasil pela própria floresta amazônica e o rio Amazonas então ele acaba é um estado que acaba que sempre teve muito mais relação com a Venezuela do que com o próprio resto do Brasil então já sempre houve essa troca e essa relação pendular durante a história do estado de Roraima a resposta dada com a intensificação do fluxo a primeira vez que eu tive em Roraima foi em 2017 eu já tive lá cerca de 5 vezes assim mais ou menos a cada 6 meses a última vez que eu estive foi em julho de 2019 o ano passado o cenário lá ele muda muito rapidamente então assim a forma como ele está agora a gente tem conversado com parceiros e acompanhado as notícias para saber como está o retrato agora nessa questão da pandemia mas em geral o que a gente teve como resposta para o fluxo venezuelano foi uma resposta tardia então levou muito tempo a gente teve em agosto eu estive em agosto de 2017 com uma população toda a população venezuelana praticamente em situação de rua uma ausência e assim havia alguns esforços da própria sociedade e também dos governos locais mas que não davam conta da demanda e depois de muito tempo de um ano um ano e meio praticamente é que houve a intervenção federal que o governo federal ainda no governo Temer ele leva ele oferece uma resposta para aquela dinâmica do fluxo e a resposta oferecida a princípio dizendo que seria por uma questão logística e a gente entende que a questão logística é necessário sim que quem teria essa capacidade de chegar num estado tão isolado num país como o Brasil que é um país continental com uma floresta no meio seria o exército brasileiro com essa capacidade realmente de montar uma estrutura mas o que a gente foi vendo no decorrer dos anos e tendo colocando a nossa crítica e a nossa preocupação como sociedade civil é que essa operação que deveria a princípio ser logística do exército a gente acaba percebendo que o exército ele acaba tomando como cérebro da operação então a presença do exército no controle desses abrigos não chamados de campos de refugiados aqui mas abrigos mas que tem capacidade para mais de mil mil e quinhentas pessoas em parceria com agências da ONU sociedade civil mas enfim essa presença e esse comando do Ministério da Defesa então isso sempre foi algo que sempre vimos com preocupação e pensar que isso deveria ser algo por ser estruturas transitórias e não incentivar a integração dessas pessoas ao local onde elas estão e mais recentemente agora também no contexto da pandemia sim foi apresentado um projeto de lei para a criação de campos de refugiados com a desculpa eu até anotei aqui mas com a desculpa não com a justificativa do projeto de lei que seria para desafogar os serviços públicos dos estados mais afetados e combater a permanência ilegal enquanto aguardam o reconhecimento do refúgio então assim ele já vem com vários pontos de inconstitucionalidade e de ilegalidade que o primeiro é a própria questão dos serviços públicos está na nossa constituição federal que os serviços fundamentais devem ser oferecidos à população então são serviços que devem se adequar às necessidades das pessoas e não ao contrário e outra que de fato é essa questão da ilegalidade o nosso protocolo de solicitação de refúgio a nossa lei de refúgio a pessoa estando à espera da decisão se ela vai ser refugiada ou não do procedimento de regulatório ela não está irregular até aí vem o erro a gente não fala em ilegalidade das pessoas a gente fala em irregularidade migratória as pessoas não são ilegais elas não estão cometendo um crime é uma questão burocrática que elas estão irregulares então é visto com preocupação a gente fez alguns movimentos de pedir aos líderes de pedir aos presidentes das casas legislativas de que não pautem projetos de lei dessa natureza ou que pelo menos haja consulta para que a gente possa fizermos nota técnica todo o esforço possível que a sociedade civil pode fazer para tentar impedir que coisas como essa aconteçam e aí só para fechar da notícia de hoje que nós temos visto com muita preocupação que é um vídeo do comandante geral da operação acolhida incentivando que os militares que estão ali que eles vão se revezando a cada três, seis meses se reveza esse contingente e os que estão ali para que eles se exponham ao contágio do vírus para que eles possam ficar imunes de uma forma mais rápida e seguir aí os seus trabalhos naquela lógica da imunização por rebanho e isso a gente tem visto com muita preocupação porque se os militares que estão atuando dentro desses abrigos se eles começam a se expor a essa a pandemia e e e e passar o vírus para as pessoas que estão em situação de abrigamento numa condição de saúde e de vulnerabilidade e de higiene e alimentação muito mais precária isso pode causar um verdadeiro desastre dentro dessas pessoas são 6.500 abrigados mais ou menos que estão em Roraima e Manaus além de todos que estão em situação de ocupação situação de rua então é um pouco do retrato assim do que tem chegado até mim e desse histórico que eu posso trazer aqui muito brevemente ainda que de maneira resumida Letícia obrigado por esse relato acho que é fundamental isso queria mencionar citar literalmente um texto que é um texto do Mia Couto quando ele foi convidado para fazer uma fala numa conferência sobre segurança e ele começa falando pô é muito ruim a gente está discutindo segurança e não justiça e aí ele fala assim eu estou lendo aqui para fabricar armas é preciso fabricar inimigos para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas a manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas que em segredo tomam decisões em nosso nome isso que nos dizem para superarmos as ameaças domésticas precisamos de mais polícia mais prisões mais segurança privada e menos privacidade para enfrentarmos as ameaças globais precisamos de mais exércitos mais serviços secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania esse texto ele foi escrito há anos já faz muito tempo mesmo mas ele é muito atual é um texto intitulado Morar o Medo e acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando mas aí Mauro você mencionou também fica a vontade de retomar esse tema mas você mencionou a solidariedade a Letícia falou disso também e solidariedade internacional acho que é uma das chaves para a gente tentar encontrar soluções tentar superar esses fantasmas que são criados de maneira recorrente que tem tudo a ver com o debate sobre racismo que a gente está tendo aqui em São Paulo a gente tem tido a atuação de movimentos sociais distribuindo alimentos semana passada um grande amigo ele teve numa ocupação uma dessas ocupações que a Letícia mencionou uma ocupação na Voluntários da Pátria que é uma ocupação de estrangeiros distribuindo marmitas organizadas pelo MST pelo Movimento Trabalhadores Sem Terra são muitas iniciativas desse tipo agora mesmo o escritório de Nova York da fundação está fazendo um debate nesse mesmo instante é uma coincidência boa assim chamada Take the City exatamente sobre movimentos sociais urbanos as oportunidades desafios o que pode ser feito um alô para o nosso amigo Kazembi Balangun que está participando desse debate nesse exato instante eu queria abrir para você comentar um pouco isso também a potência que a solidariedade tem para superar justamente esses fantasmas essa política de ódio que a gente vê acontecendo nem se parte só ao mesmo tempo de maneira muito triste por favor Sim nós inclusive fizemos sair uma carta aberta subscrita por vários coletivos e várias personalidades em que uma das coisas que dizemos é que a solidariedade não pode ficar em casa e a solidariedade não é um ato de caridade nem assistencialismo é um compromisso político porque quando o Estado falha quando o sistema capitalista está organizado por forma a que quem tem menos é que tem que pagar mais caro a crise a alternativa é nós nos mobilizamos e nos organizamos e levarmos a solidariedade para quem precisa em Portugal há várias campanhas organizadas pelo movimento social em torno da pandemia nós estamos envolvidos em várias há uma em que estou mais particularmente envolvida que se chama Covid-19 campanha anti-racia da solidariedade imediata que consiste em não apenas levar as pessoas nas periferias os bens de primeira necessidade mas também responder a problemas de acesso à saúde de problema de pagamento de receitas médicas em que não consigam pagar responder a necessidade básica de poder fazer com que essas pessoas por exemplo possam ter água luz gás porque mesmo que tenha saído um decreto de lei a dizer que era suspenso o corte de água luz e gás sabemos que há pessoas que não têm água canalizada nem eletricidade portanto têm formas precárias de ter acesso a esses bens essenciais e essas campanhas têm sido fundamentais para poder levar esta solidariedade junto das pessoas que precisam sobretudo no espaço onde o Estado tem falhado onde o Estado tem primado pela ausência e é também uma forma de mostrar que é possível acontecer de facto um impulso cidadão que faça com que as pessoas não fiquem para trás aliás há um slogan que está numa propaganda do Estado e das empresas que diz que estamos todos no mesmo barco e a nossa resposta é dizer que não não estamos todos no mesmo barco porque se é verdade que o vírus não vê cor a sociedade ela sim ela vê cores o sistema sim vê cores e em função desta visibilização da cor como forma de afastar as pessoas dos direitos básicos é o que tem que acontecer é uma resposta de solidariedade mas eu queria só voltar sobre a questão da militarização para dar três exemplos concretos disso em Portugal o primeiro aconteceu no sul do país logo no início da pandemia uma brigada da GNR que é um que é um corpo policial para policial para militar juntou todos os trabalhadores imigrantes no setor agrícola entre infectados e não infectados fechou-os numa escola durante três semanas e deixou-os lá quando decidiu libertá-los libertou-os sem sequer sabermos que tipo de teste foram feitos que tipo de exposição é que essas pessoas podem representar para os ambientes onde eles vão depois voltar pois houve um segundo caso mais paradigmático deste carácter securitário estigmatizador há três semanas atrás porque foi descoberto um cidadão que estava infectado um recarante de asilo num hotel numa residência onde estavam 200 refugiados o que é que o Estado faz? O Estado pegou nesses 200 refugiados foi colocá-los numa base militar fora da cidade de Lisboa em que eles não estão em contato com ninguém com o argumento de que primeiro é para evitar que fugissem segundo era para também garantir que não podiam ser um foco de contágio ou seja é um modus operandi que nos mostra que as primeiras vítimas da estigmatização racista que decorre da pandemia são as pessoas mais fragilizadas entre elas imigrantes e refugiados pois há um aumento da violência policial nos subúrbios nas periferias de Lisboa sempre com uma justificação de que através do Estado de Emergência ou seja o Estado de Emergência que foi foi mobilizado pelo governo supostamente para estancar a possibilidade do contágio serviu para resgatar e legitimar o autoritarismo do Estado e justificar a violência policial gratuita e racista sobre pessoas racializadas e há um exemplo para mim que mais paradigmático ainda é que nós estamos a falar do contexto europeu a União Europeia tem um instrumento muito parecido com a NATO que se chama Frontex que é uma espécie de exército dentro da própria União Europeia tem como programa criar uma força de 10 mil homens tem tem navios tem aviões tem todo o tipo de aparato de vigilância de repressão que quase muitos países do mundo em desenvolvimento acusam os exercícios não teriam é um arsenal diretamente construído especificamente construído e concebido para transformar o imigrante num inimigo a abater e isto tem dado uma força brutal à expressão da extrema direita porque quanto mais a lógica e a retórica da extrema direita for a estigmatização a criminalização da imigração nós temos vários países nesse momento na União Europeia em que o auxílio ao imigrante tornou-se num crime ou seja a solidariedade passa a ser criminalizada e enquanto isso está a acontecer o que nós temos assistido é que há setores da social-democracia por exemplo que tem um discurso muito mole e que muitas vezes inclusive cai na tentação de recuperar esse discurso racista não percebendo que ao fazer isto o que estão a fazer basicamente é legitimar social e politicamente a ideologia racista que está a crescer cada vez mais na Europa sim é impressionante as conexões que existem Mamadou você fala da Europa parece que você está falando do Brasil também é muito fácil de conectar e eu queria seguir aqui abrir uma última pergunta da minha parte aqui que é uma pergunta que chegou da Elaine Silva professora da PUC São Paulo e pesquisadora do SEBRAP ela pergunta e a pergunta aí vai para Letícia para o Mamadou acho que é uma questão que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo ela quer saber de vocês como é que vocês veem o racismo contra os filhos da diáspora em especial da diáspora amarela ela chama assim compartilhando que tem amigos descendentes japoneses e chineses segunda terceira geração que tem sido ameaçados que sofreram ameaças já como propagadores do coronavírus tem ouvido muita coisa assim abrir aí eu não sei se vocês têm casos não sei se vocês têm relatos sobre isso têm acompanhado porque a gente está falando de racismo isso inclui preconceito aqui no Brasil eu sei que a gente teve um caso de uma explosão de xenofobia momentânea em algum algum momento contra venezuelanos inclusive com cenas que são muito chocantes e tristes de venezuelanos sendo perseguidos na rua na próxima fronteira situações limites mas eu não sei se vocês têm acompanhado também violências contra descendentes de japoneses chineses e outros povos sim tem acontecido viu Daniel tem chegado até nós sim relatos eu acho que muito motivado também pelas próprias falas institucionais eu acho que quando o presidente norte-americano fala vírus chinês vírus chinês várias vezes na fala dele ele se referir ao corona como vírus chinês o próprio ministro da educação aqui do Brasil fez uma publicação extremamente racista fazendo uma analogia ao a China no contexto do corona então tudo isso realmente cresce aumenta esse caldo da estigmatização e da xenofobia e do racismo contra essas populações então isso tem acontecido sim a gente tem acompanhado sim nós cá a xenofobia sempre existiu na Europa porque há uma tradição há uma cultura eurocêntrica muito marcada em que há um preconceito de uma espécie de assunção da superioridade civilizacional da Europa em relação às outras culturas todas então esta xenofobia que era latente e que se manifestava através de conversas muito mais digamos incensadas sobre práticas culturais pouco adaptadas ao contexto ocidental eles agora explodiram estão aqui num espaço público o racismo anti-asiático ganhou grandes proporções e é muitas vezes instigado inclusive pela classe empresarial e isto é muito importante a gente falar sobre isso numa altura em que estamos falando de globalização econômica porque ao mesmo tempo que uma classe econômica não se importa deslocalizar as suas empresas para zonas onde pode fabricar e pagar quase nada mas por uma questão de concorrência econômica o que tem acontecido é que há uma retórica xenófoba e racista por parte de um determinado setor empresarial é dizer que a presença das comunidades chinesas porque elas na maioria na Europa em particular dedicam-se a um comércio muito particular portanto ao setor informal ao setor terciário e então há um discurso que está a se construir em torno desta concorrência econômica uma ideia de que há uma seja de dumping social e econômico das comunidades chinesas e que isso pode inclusive atacar o tecido econômico português e europeu em geral e isto tem crescido agora com a pandemia e infelizmente com as teses também mirabolantes do ponto de vista académico nós temos algum setor académico reacionário que tem vindo a produzir muitos trabalhos reacionários e racistas contra a comunidade chinesa e isto tem aumentado o grau da sinofobia e do racismo anti-asiático um pouco por toda a parte na Europa e em Portugal também Obrigado gente acho que a gente está chegando aqui a uma hora de conversa já a sensação que eu tenho é que a gente poderia conversar mais uma hora mas a proposta é que a gente coloque a discussão quem tiver interesse em continuar acompanhando acompanha os canais da Missão Paz os canais da SOS Racismo de Portugal tem referência SOS Racismo disponibiliza e tem indicado uma série de livros eu estava olhando ontem o canal é incrível é da curiosidade da vontade de ler da vontade de ler então essa live é uma provocação para a gente pensar a respeito continuar e manter uma conversa e aí e aí Legenda Adriana Zanotto